O programa cônico já vai começar Pênico Muito bem, então nós temos o nosso convidado aqui Que é uma indicação do nosso querido Rogério Morgado, gostaria que você Morgadinho, introduzisse Vou introduzir Estamos aqui com ele, a partir de agora Diego Barbosa Mais conhecido como Dinera Galera A Síndrome do Tourette, eu já vi Tem documentários muito bons no Youtube Tem filmes sobre isso Mas pouca gente conhece Porque agora ela foi Diagnosticada, você já tem um nome Para essa síndrome Seria mais ou menos o que, para o cara que não sabe É tipo um tique Na verdade ela envolve várias Calma Morgado Você vai chorar Meu Deus Então, ela na verdade São vários tipos de tique, tem tique motor Que é os involuntários De ficar assim Os vocais, que é a vocalização São dos tiques Por exemplo, as vezes eu vejo Que nem o meu tem o vocal E tem o outro de falar palavrão Eu tenho tipo assim Um tique de falar palavrão, tá ligado? Que é coisa incondicional Tá É que nem por exemplo Já teve um vício, alguma coisa? Um cigarro, por exemplo Tá Eu fumei bastante tempo, né? Mas não era isso que eu ia falar Aí por exemplo, você para de fumar Você tem aquela vontade de fumar, né? E é a mesma coisa Só que é diferente do cigarro Que você consegue controlar Isso daqui você não consegue Entendi É impulso nervoso É involuntário Muita gente acabou te conhecendo Por causa da entrevista no The Noite Como repercutiu essa entrevista para você Lá com o Danilo Gentili? Como? Como que é? Como que repercutiu? Porque tinha uma galera que não te conhecia E aí você acabou indo no The Noite lá Cara, para mim foi excelente, velho A tendência é... Che... Desculpa O meu papel primordial para mim É trazer Em meio às dificuldades Que eu já... Calabou, perdão As dificuldades que eu já tive Trazer a informação da síndrome de Tourette Sim Sim Entregado? Desde quando eu comecei A fazer live, as coisas Eu estou tremendo Desgraça, bicho Perdão Mas está tremendo o quê? Está nervoso? Não é fome mesmo Está com fome? É Não, mentira Não, tá bom É fome É mesmo E... O que eu ia falar aí? Que você estava falando que é difícil Você falar sobre isso Odileira, deixa eu fazer uma pergunta para você Você sabe A gente tem vários... Ah, é meu objetivo Lembrei, desculpa Então, a gente tem vários ouvintes A nossa audiência é muito... Que agora tem... Tá bom Tem uma audiência grande Tem uns ouvintes que eram da velha guarda do pânico Sim Que entende a parte mais zoerística do programa A gente tem... Rê gostoso É E tem uma galera mais nova Que acha que é um programa mais sério Tem uma turma mais séria E tal, não sei o quê Que agora você consegue rir, né? Que você consegue... Agora sim Na época... E o susto que você já deu na galera Assim, tipo, que você está num ambiente Que a pessoa não sabe Mandou uma buzina A buzina Teve uma desgrada... Desculpa Teve um sorveteiro que passava lá em frente de cá Todo dia, bicho E aí ele ficou... Com aquela puta, aquela buzininha, sabe? É Pô da puta Aí... Não! Aí teve um dia... Verdade Teve um dia que eu estava no... No sorveteiro lá com a buzina É... Teve um dia que eu brinquei lá... Aí ele já sabe... É um dia que eu estava no... É um dia que eu estava abuzindo naquele satanás lá E aí eu estava bravo, rapaz Com calor da pô, né? Porque nem ar não tinha aquela desgraça Não é desgraça! Aí eu... Eu estou me liberando Eu estou me liberando Vai que está indo Não se prende Se solta, irmão Vai lá Segue o jogo Não, então Aí o gordinho lá tal... Sorveteiro com a buzina O gordo, é O sorveteiro Aí ele... Ele começou com calor da pô E o senhor nervoso já apanhando lá no jogo pra todo mundo Porque a deficiência é uma desgraça É que eu tenho muito tique até nos teclados No mouse As coisas eu tenho tique, sabe? Quebra o mouse toda semana É um rodo da pô Depois explica os... Me explica depois E aí ele começou aquela buzina E eu pego muito tique das coisas que eu vejo, sabe? Lógico Por exemplo, tem aquele... É Tem aquele pastor que fica falando Tei, 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 tei E eu peguei esse tei quietinho Que virou bordão meu, tá ligado? É, mas eu peguei do cara Que ficou do pastor lá Dos vídeos Sim, lógico E eu pego sempre esse tique, velho É um inferno Eu sempre pego tique de meme, essas coisas Você pega a buzina e você fica fazendo a buzina? Então, aí o gordinho estava lá E eu peguei o tique do gordo Porque ele ficou buzinando na minha orelha E não parava, bicho Num calor da pô Eu bravo, com o jogo perdendo Aí ele... É assim Isso É alta Aquela buzina de sorveteira Que vem do Chicabon, tô ligado Isso Dá um puta susto Agora, quanto mais nervoso você tiver Agora, Edira Agora Não quer Então, mas não é, cara Eu acho que você Piora quanto tá nervoso Eu acho que hoje em dia As pessoas Elas se apaixonam pelas outras Pela autenticidade A idética Que é Não, não As pessoas elas gostam Hoje em dia Elas gostam O que que foi o gordão? O que que você tá O que que você tá rindo? É que ele mandou Você é amigo dele Você é coisa Ele mandou É o aidético do nada Eu sempre tive dificuldade Em relacionamento e tudo Sabe? A parte social Essas coisas Então, aí eu Calabou o espeto Aí eu pensei assim Dá pra não? Do Da dificuldade Eu não sei se as coisas que eu esqueço Da síndrome Ou se é dos remédios Que eu tomo estaloprampo A síndrome do pânico Agora eu não sei se Ah, eu já não sei O doutor Buzino não veio A boca, o Buzino Ah, o Buzino é o velhinho É o velhinho Ah, é da hora O velhinho O velhinho é massa O velhinho Você entra lá Tem a comunicação Ele trouxe um monte de coisa Eu quero saber Eu amo o Emílio Eu quero saber O que você trouxe Tem um monte de coisa Não, mas é daqui a pouquinho Daqui a pouco Eu vou fazer um break rapidinho Só pra gente Fazer o break pra rede Já já a gente volta De Lera Tá aqui com a gente Essa figuraça Quem quiser conhecer mais Sobre o Tourette Tem no YouTube Tem vários Vários documentários lá Por causa dos tics Quando você xinga Do nada Ah, se o cara fala Que é Você já teve problema Então, e é de temporada Teve uma vez E tava passando Eu peguei o tic do Sérgio Malandro Olha o macaco Ah, da porta dos esperados Isso E aí a Glo Glo E aí é Não, mas só o Olha o Macaco Tá É Aí Não é assim É Não, calma E aí eu tava gritando Olha o Macaco E tava passando Dois afrodescendentes Não pode falar mais preto, né Tava passando Dois afros na rua Os caras bombadão, rapaz Acho que era pedreiro Os caras gostoso Os caras fortes Aí eu falei Caralho Aí minha mãe tava sentada na área Aí os caras meiaçou De pular o muro Ficou assim Querendo saber O que era aquele rojão, né Olha o Macaco Que porra que é Aí o cara Porque a saída da janela Da minha coisa Dava na rua, né Tinha um corredorzinho E tudo som pra lá Aí os morenão Fingiu que ia dar o pulante Aí minha mãe falou Pelo amor de Deus Que que é isso Ela foi lá no quarto Branca, bicho É branca 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 Aí ela Ela fodia Pelo amor de Deus Para de falar Essa bexiga aí Que não sei o que Eu falei Por que mãe? Tinha uns morena ali Que queria pular Caralho Pra dentro Pra te bater Que não sei o que Eu já fiquei com na mão, né Lógico É, velho Estamos de volta aqui Na programação da Jovem Pan Para todo o Brasil Com esta plateia fantástica Aqui estão Galera bonita Essa galera linda Que está aqui com a gente A Carol de Nova York Que está aqui O Sérgio Moraes de Olinda O nosso homem lá de Olinda E o modo que eu mais fiz Assim, desde criança Como que manifesta Quando vocês também usam Né Do 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 No meio da sua transmissão Isso aí virou meio que um sucesso Também A galera gosta que você Humanizou Já aconteceu várias vezes Que eu fui na BGS Fui nos lugares E a galera sempre manda mensagem No Insta, nos bagulhos E fala assim Mano, eu não sabia Que eu tinha sapo Eu sempre desde criança Eu era meio isolado Assim E ele tem síndrome de Turetti Então nós estamos aqui Evidentemente As pessoas Estão olhando aqui Para me dar uma cancelada Não dá Não dá Não tem como cancelar Como é que foi o gatilho Que você falou que tinha Muita dificuldade Né Com E se expressar Mas você se comunica muito bem Como é que foi o gatilho Para você Ir para a Twitch Cara Aí teve um amigo meu Pava Deus te abençoe Que foi o primeiro streamer Que viu aquilo E se Como vê Eu não sei Que diabos Na cabeça dele Pava do MIBR É o Pava do MIBR Cara Streamer no Facebook Caralho Foda o Facebook Perdão Facebook Oi Facebook Zuckerberg não é corno Zuckerberg dá o cu E faz peta Esquerdista Petista Roxo Corno Dá o cu Perdão Aí que quanto é Desculpa Zuckenbosta Merda Desgraça Zuckenber Zuckenber Perdão Agora foi Tá ali É rival É rival do Twitch É Corno mesmo Ô Dileira Dileira meu bom Deixa eu só responder rapidinho Claro Por favor Por favor É minha hora de tique É foda Aí eu comecei a fazer Eu falei Mano quer saber de uma coisa Vou chegar ao rei E a partir disso comecei Acabei Dileira o pessoal está perguntando Como você vai para namorar Se tem o tique No meio do namoro No começo era foda No começo era foda Porque ou era no escuro Ou era de quatro Sabe Hoje não Hoje de boa Hoje de boa É Mas por que Mas por que Por causa dos tipos Porque você imagina Você vai transar com um deficiente Porque na época não sabe Que era deficiente Mas foda Você vai transar com um cara E o cara fica assim Mano você não tem Não tem como Não dá Não dá Fazer o que E você xingava Seu namorado Involuntamente Rapaz tem uma vez Uma menina Uma menina aí Me traiu Aí a menina falou assim Falou amor Tô gorda Pra gente sair Rapaz Você conseguiu segurar não Não Aí eu comecei a xingar ela Caminhão de bosta Aquelas coisas Sabe Espeta de baleia Espeta de baleia Rolha de poço É Caminhão de bosta O morgado é cruel Caminhão de bosta Com pilotada Aquelas merda Com pilotada E como que é com a sua atual esposa Minha atual esposa é de boa No começo A Rafaela Eu amo ela E vagabundo Perdão E aí No começo ela Lógico Segura Isso já é parte de mim Desde criança eu sou assim No começo quando eu tô assim Eu consigo segurar Agora eu tô me soltando mais Emílio Verdade Sim Eu vou fazer um break rapidinho Só pra gente fazer o break pra rede Eu ouvi mas eu sei Você me perguntou Eu sei Eu ouvi Eu ouvi aqui Mas eu fiquei quietinho Não, não Eu fiquei quietinho Não, não É tinha quietinho É, eu sei que você riu E me superei Essa partidinha Exatamente Boa, você trouxe Os negocinhos aí pra nós O que é isso aí que você trouxe? O que é isso aí que você trouxe? O que é isso aqui? Eu quero agradecer a A Rox Que é o seguinte A Rox é estilé Caminhão de estilé Foda-se Personalizado Foda-se É patrocinado Ah, Rox, foda-se O que é isso aí? Isso é uma proteína O que é isso aí? Tomando o cu É pra nós É porra de galo Isso daqui é Isso daqui é energético E é energético É seu, né? É do Dileira